Tintureira Só que eu nunca desisto Era dia de jantar de turma Eu tinha a cara cheia de empinjas Mas parecia um toffe e crispo Só que eu nunca desisto Há tintureira que vá coar Leva para o chalé da minha tia do Canadá Aquela que tua roubado para dentro é uma asseada Ai se ela sabe Tira-me a chave na mevasa almeada Deixa-me xincar, deixa-me xincar Disse a Tintureira, ó bocóió Deixa-me xincar, deixa-me xincar Disse a Tintureira, ó bocóió Que é para ver se ele está a fazer ó Que é para ver se ele está a fazer ó Que é para ver se ele Algarrais, algarrais É Tintureira para quem está para trás Aguardente, aguardente É cabras marchas para quem está na frente Algarrais, algarrais É Tintureira para quem está para trás Aguardente, aguardente É cabras marchas para quem está na frente Ai, conheço-me a Tintureira que tem moscas Mas que lhe é toda cedo não mexe Disse-me logo que não gosta de carnaval Que não se quer ensaiar E se eu pudesse Eu comi a melhor Tintureira que houvesse E até já ando a fazer um migalhe Vem comendar Vem comendar Uma que venha do estrangeiro Ou da canora oeste Coisinhas, gostas de Tintureira? Só se for desbolhada Ai Tintureira Deixa o bebê xincar Porque o bebê É que sabe como é que é Ai Tintureira Deixa o bebê xincar Porque o bebê É que sabe como é que é Aí foi Tintureira Amém.